Bola na rede de Jeremie Chardim, o último ponto do primeiro set foi bom demais. Mas acho que pediu Letty ali, não? Não. Não, mas chegaram a ameaçar pedir Letty ali. Olha ele que um saco plástico, o vento jogou para dentro da quadra ali. Você vê que o Chardim olha para trás e ameaça a pedir. Fim de um primeiro set ficou... E com uma dupla falta é fim de jogo, Alexander Pé e Bruno Soares, o brasileiro. Bruno Soares já estão nas semifinais do Rio Open 2014. Jogo rapidinho, passagem de 64 e 61. Agora nas semifinais eles enfrentam os colombianos Cabal e Farah.